O Pampa, a Patagônia, os Andes e os canais que ligam o Atlântico e Pacífico. Paisagens tão diversas, culturas tão próximas. Os sabores desta terra são uma tradução dessa diversidade. Percorremos mais de 6 mil quilômetros por rutas que ligam essa América. Frio, neve e vento não impediram que gaúchos povoassem, plantassem seus grãos e cultivassem o pasto que alimenta o gado e os cordeiros. Vimos isso de perto. Provamos sua comida e ouvimos sua música. Foi uma experiência transformadora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL